Você já imaginou ter um carro muito novo, barato e muito econômico? É claro! Hoje eu vou te apresentar 5 carros usados no mercado brasileiro que são muito econômicos, com médias acima de 10 km por litro dentro da cidade e é excelente para o seu dia a dia, seja no trabalho, faculdade ou simplesmente para o lazer. Tô falando sério? Vem comigo aqui no Top 5 que acontece toda quinta-feira às 7 horas e tem vídeo novos aqui no canal Generoso Civil, meus amigos, quase todos os dias às 7 horas. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho para receber as notificações desse vídeo e vamos lá conhecer esses 5 carros que são muito econômicos, baratos aqui no Brasil. Vamos lá! O critério que eu utilizei nessa lista foi pegar carros com até 5 anos de uso. Alguns ainda tem algumas revisões de fábrica, tem garantia e são carros seminovos, beleza? Vamos lá! Beleza! Beleza! E na nossa quinta posição eu escolhi o Renault Sandero porque é um carro muito conhecido já para o brasileiro. É bem fácil de achar peças e esse carro dessa última geração com motor que veio junto do Kiwi, que é 1.0 12 válvulas, é um carro que faz uma média excelente na cidade, galera. 12, 13 na cidade, na estrada consegue fazer 15, 16. É um carro 1.0, então um consumo bem baixo e é um carro bem interessante para os dias atuais. É um carro muito fácil de achar peças, um carro completinho, um acalmamento legal e é um carro muito simples de manter e fácil para o seu dia a dia, para o trabalho, para a faculdade. E é um carro muito econômico. E aí em quarto lugar na nossa lista eu escolhi um carro que é o patinho feio aí da indústria nacional. De que carro eu estou falando? Toyota Hatch, galera. Muita gente não gosta do Toyota Hatch porque dizem que é um carro muito feio. Mas beleza não ganha tudo nesse quesito, não é verdade? Quer dizer, às vezes não. Já que é um carro muito econômico na sua cidade, eu peguei a versão 1.3 com excelentes médias. Lembrando que o Toyota já vem todo completo de fábrica, ar, vidro, trava, direção, elétrica. Esse é um ponto bem interessante. Pegando o Hatch, 1.3 é um carro muito econômico. Sendo 1.5 também, mas eu vou frisar aqui no 1.3 que é o mais barato. É mais fácil de achar aí o Hatchzinho. E é um carro bem interessante para ter no dia a dia, galera. Sendo um Toyota, uma mecânica japonesa. Uma mecânica bruta que muita gente gosta. Dizem que são carros inquebráveis. Dizem que são carros inquebráveis. Esse Toyota já está em quarto lugar porque é muito econômico. Média de 11, 12. Na estrada, chega a fazer 14, 15. Então, para um carrinho 1.3 Hatch, para um dia a dia, é excelente. E em terceiro lugar, eu escolhi um carro que é muito interessante para você, meu amigo brasileiro. Eu estou falando do Nissan March. O Hatch compacto que conquistou muita gente pela sua robustez, facilidade, a manutenção não é cara. E é um carro muito econômico. São carros aí que eu estou falando na lista que você encontra aí de 27 a 35 mil reais nessa faixa. Então, é um carro barato, é um carro quase semi-novo, com poucos anos de uso. E é um carro bem guerreiro para você ter no seu dia a dia. Médias desse motor equivalem a 12, 13 na cidade e 15 na estrada, galera. Esse motor também, esses últimos compartilharam o mesmo motor do Nissan Versa 1.0. Mas é um carro bem interessante para você ter no seu dia a dia. E aí, qual carro você compraria? O Sandero, o Etios ou o Nissan March? Comenta aí. E qual carro está faltando também? Comenta aí. E em segundo lugar da nossa lista, eu trago um carro que vai ser discórdia de muita gente pelo preconceito ou talvez por não conhecer esse modelo. Não estou lembrado, não. Eu falo do Peugeot 208. Ih, cara, lá vem ele. Lá vem ele trazendo esses problemas de novo para a nossa vida. O sangue de Jesus tem poder! Não. Esse Peugeot 208 1.2 é um pouquinho mais caro da lista aí. Está em torno de 30, 40 mil reais. Mas é um carro lindo, lindo de design, um acabamento muito bom, muito superior a muitos carros que seriam dessa faixa de preço. E é um carro com médias excelentes e absurdas. Esse carro fazendo 13, 14 na cidade. Mais generoso. Como? Me ensina. Não. Em vez da cidade que o cara mora, é Brasília. Não tem como comparar, por exemplo, com um monte de Juiz de Fora que tem muita subida. Digamos aí que a média dele seja de 12 a 14 na cidade, cara. E na estrada ele consegue fazer 17, 18, talvez até mais, cara. Olha que carrinho interessante para você colocar na lista de compras aí, ó. Um check 1, vou vir comprar um Peugeot 208 1.2. Esse motor também compartilha junto ao C3 da Sintroen. E é um carro bem interessante para você ver nessa margem de valor porque é muito econômico, espaçoso, confortável, tecnológico e ainda é um carro muito atual por 3, 4 anos de uso ainda aí. É um carrinho bem interessante para você comprar nesse mercado de usar. Vamos lá. E antes de falar o primeiro lugar para vocês, é só seguir o patrocinador aqui, JGM Garage, que fortalece o canal aqui. É o patrocinador do canal. Lá tem películas Window Blue, mídias 8, 9, 10 polegadas para o seu carro, para qualquer carro. Pelícolas Window Blue, tem som automotivo, alarme. Tudo que você precisar fazer no seu carro lá é um centro automotivo. É só você chegar lá, seguir aqui o Instagram porque aqui tem cupomzinho VTV e você tem aquele desconto, beleza? E em primeiro lugar da nossa lista, eu trago um carro que não foi o campeão de vendas, mas foi um carro que está até hoje vendendo muito. É um carro muito interessante e é um carro que está sempre no top 3 dos mais vendidos. Eu falo do Ford Ka 1.0, um carro excelente, o custo-benefício dele é excelente, é um carro muito fácil de contrapeça, é um carro muito fácil de manutenção e é um carro muito econômico. Então é um carrinho econômico para o seu dia a dia, para você estacionar. Todos os carros que eu falei da lista são retos, são retos fáceis de estacionar, são retos fáceis de se encontrar no país. E esse Ford Ka, cara, é bem interessante porque vendeu muito. É um carrinho muito completinho, muito honesto para o seu 1.0, esse motorzinho é muito legal, 3 segundos eu já guiei. É um carro entorcudo, é um carro bem legal para se ter no dia a dia e o consumo é excelente. Então se você precisa comprar um carro, ret, para o seu trabalho, para se locomover o seu trabalho, para a sua faculdade ou para o lazer, ou às vezes um carro para o dia a dia mesmo, para se locomover para tudo que é lugar, veja essas 5 opções aí que são 5 carros com 5 anos de uso, carros que você encontra para um valor bem legal de 27 a 40 mil e é bem interessante você ter a sua garagem. Se você curtiu essa lista, deixa aquele seu like aqui, deixa esse likezão aí, se inscreve no canal, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e também comenta aqui embaixo a próxima sugestão de top 5 que você quer ver aqui, 5 carros de não sei o que, 5 carros de não sei o que lá e comenta qual carro faltou e qual carro você compraria, beleza? Te aguarda no próximo vídeo aqui, até lá meus amigos, fui! Tchau! Tchau! Tchau!